Ai, 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 é, é gente brando, é esse porra Pô, porra, pô Moleque é um bravo de verdade DJ Ray na produção, o mais bravo de São Paulo Abundar, buceta limpinha, é tratamento especial Linguadinha na buceta com goste de bala Cabuceta na minha cara, a novinha Vendi Vendi, 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 Vendi Vendi, 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 Vendi Bendig Comer nosso marolim, tacataca, 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 tudo bem Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Comer nosso marolim, tacataca, tacataca, tudo bem Taca, tacataca, 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 tudo bem Taca, 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 t De verdade, brava, de verdade De ninguém na produção O mais bravo que eu falo